de direito de apenas 25 anos de idade acabou tornando-se a 42ª vítima de morte violenta aqui na cidade de Mossoró. Fato esse ocorrido no último sábado, dia 9 de abril, no bairro Boa Vista. A vítima foi identificada como Eliel Ferreira Cavalcante Júnior. Fato esse ocorrido na rua Francisco Bernardo. O Eliel estava bebendo na companhia de amigos, quando acabou sendo surpreendido pelos disparos de arma de fogo. Disparos esses de pistola calibre 9mm. Não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu naquele local. E bem próximo ao local onde aconteceu o crime, o carro em que Eliel estava, que pertence ao pai, estava estacionado. Um HB20 branco. A chave do veículo estava no bolso da vítima. A equipe da delegacia de plantão esteve presente. O delegado doutor Cristiano Otto de Mello informou que existem algumas linhas de investigações, mas que ainda é muito cedo para relatar realmente o que aconteceu e qual teria sido então a real motivação para essa morte violenta. Mas algumas linhas podem indicar crime passional ou até mesmo latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O fato é que no momento dos disparos de arma de fogo, uma segunda vítima também foi atingida por esses disparos. Um homem acabou sendo socorrido até a unidade hospitalar mais próxima naquele momento. As informações da própria Polícia Civil mostram que essa segunda vítima que foi atingida por esses disparos, ela já tinha passagem pelo sistema prisional. A Polícia Civil ainda vai estar confirmando se, por acaso, o alvo desses disparos de arma de fogo era realmente o Eliel ou essa segunda vítima que acabou sendo socorrida logo em seguida. O certo é que a equipe do ITEP esteve presente em local de mais um crime de homicídio e fez a remoção do corpo do Eliel até a sede do DML para exames de necrópsia, onde depois foi liberado para sepultamento. Essa foi a 42ª morte violenta aqui em Mossoró. Legenda Adriana Zanotto